Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lanay Palagano e o vídeo de hoje vai ser muito legal. Mas anja, deixa o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho das notificações e vamos lá começar esse vídeo. Hoje eu vou mostrar o sítio do meu vovô. Então primeiro eu vou mostrar pra vocês o porco. Gente, olha esses porquinhos que coisas mais fofinhas. Ai, cuti, cuti, cuti. Gente, é muito bonitinho esses porquinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês esse daqui, que ele tá sozinho, gente. Aqui vem, mostra sua carinha, pessoal. Ó gente, eles querem que vocês... Vem aqui. Ah gente, eu não quero mostrar o rosto. Aê! Gente, agora eu acabei de sair do chiqueiro. E eu vou mostrar algumas coisas no sítio do meu vovô e já volto aqui com vocês. Ops, tá caindo! Gente, agora que eu fechei ali, ó, o chiqueiro, eu vou mostrar algumas coisinhas do sítio do meu vovô. Gente, o que eu acho que mais deixa esse sítio bonito é as árvores, o que tem nele. Porque é muito verde esse sítio, sabe? É muito, 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 muito verde. E, gente, eu acho a cor verde muito, sabe? Combina com tudo. Tipo essa árvore aqui, ó. Ela tem as folhas verdes e tem o fruto dela. É preto, vermelho, eu não sei. Um pink. É uma cor que combina. Eu acho que a natureza é muito especial. Gente, o que eu achei lindo, lindo, lindo nesse sítio, deixa ele mais colorido, são as orquídeas. Porque o meu vovô ama orquídea. Quem não ama orquídea? Olha que flor mais delicada, gente. Uma flor muito, muito bonita. Gente, eu vi uma borboleta ali e eu queria mostrar pra vocês. Ai, gente, ali tem bananeira. Não dá pra ver direito porque tem essa árvore aqui no caminho, então não dá pra ver. Então eu vou mostrar essa daqui que não tem árvore na frente dela. Gente, não comam isso. Parece que é uma cerejinha, uma frutinha, né? Mas isso é pimenta estardida. Gente, olha aqui o cacho de banana. Que coisa mais linda. Não tá madura ainda. Não gostei muito dessa parte. Mas, olha aqui o que a natureza dá pra gente, né? Tudo que a natureza dá é uma coisa especial. Gente, agora eu vou mostrar mais porcos pra vocês. Gente, esses são muito fofinhos. Olha aqui pra mim. Ah, a outra não quer virar a cara pra mim. Gente, olha que flor mais linda. Ela é um rosa choque. Não sei, mas ela é linda. Olha o barulho do porco. Agora eu vou mostrar o que eu ia mostrar pra vocês, só que eu meio que tinha esquecido. Gente, isso daqui é bucha. Olha o tamanho dessa bucha. Dá umas buchas gigantes, gente. Vocês não tem nem ideia. Agora eu vou mostrar algumas galinhas pra vocês. Gente, eu tô chegando aqui no galinheiro pra mostrar pra vocês as galinhas. Gente, olha os galinhas. Ai, gente, eles são muito fofinhos. Aqui eles são um pouquinho maiores, né, gente? São os franguinhos. E aqui, o que eu queria mostrar pra vocês. As galinhas. Ali é o lugar que elas botam. Elas também botam aqui, gente. Eu vou... Vou mostrar o ovo pra vocês. Gente, que fofinho. Olha essa galinha, gente. Elas são iguais. Todas são iguais. Essas três aí são iguais, gente. Ali elas estão pra botar. Gente, agora eu vou mostrar algumas galinhas soltas pra vocês verem como... Aí, uma. Gente, eu não sei se é galinha ou galo, tá? Aquele eu sei que é galo. Ai, gente. Não sei se... Eu acho que é essa galinha, mas não tenho certeza. Ó, essa também tá solta. Então... Achei vocês. Gente, esses aqui são outros que também estão soltos. Gente, o ovo. Dá pra ver? Dá pra ver? O ovo. Ó, o galo cantor. Não é esse não, tá, gente? Gente, eu vou mostrar vacas pra vocês. Gente, que becerrinho. Gente, olha esse becerro. Que fofo. Gente, um mais fofo do que o outro. Gente, esses são mais pequenininhos, ó. Um deitado. Um em pé. Gente, vocês gostaram? Desse vídeo? Tchau, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.